Fala galera do canal Gikasa Inteligente, tudo certo? Guilherme Oliveira aqui falando novamente pra você. Seja bem-vindo de volta ao meu canal. Eu queria falar aqui bem brevemente a respeito de algumas novidades. Primeiro perguntar, você já tem o robô aspirador? Se não tem, não sabe o que está perdendo. Se tem, você sabe ter cuidado com o seu robô aspirador? Sabe fazer a limpeza dele adequadamente? Você sabia que se o seu robô aspirador for da marca Netswar? Você se inscrever lá no Facebook, você pode ganhar um presente da Netswar. Conforme eu ganhei vindo lá da China, um kit extra pro seu robô. Esses e mais detalhes eu vou mostrar aqui no vídeo agora. Roda a vinheta! Para você que quer aproveitar a oportunidade de ter um equipamento como esse aí, hoje lá no AliExpress ele está custando menos de R$1.800, R$1.700 e pouco com frete incluso, com dois kits e etc. E sim, você vai ser taxado na receita. Aqui no link embaixo do vídeo, você clica na descrição, tem o link para você comprar esse robô, para você não comprar errado, não ter erro. Primeiro, eu queria mostrar esse kitzinho aqui, que chegou para mim esses dias lá da China. Eu não paguei nada de frete, eu não comprei nada. A única coisa que a Netswar foi lá e falou para mim, e para qualquer usuário, tá? Se você comprou e tal, se inscreve no nosso Facebook e nós vamos te dar um presente. Eu fui lá, né? Vamos escrever, não estou perdendo nada com isso. E olha que legal, vou abrir aqui em primeira mão para vocês verem. Olha só, eles estão me dando aqui, olha que legal, um mope, um paninho de limpeza mope. Só que esse aqui eu não tinha, porque nenhum dos dois que vieram no robô tinha esse elástico aqui. Ou seja, para você prender e colocar o elástico por cima ali, para poder ficar melhor preso. Já deram uma inovada no item da limpeza. Além disso, veio para mim mais um filtro que coloca ali onde fica o reservatório de poeira, de sujeira, né? E finalizando aqui, ó, muito bem embalado por sinal. Finalizando mais duas escovinhas, ou seja, duas vassourinhas, uma de cada lado, para a gente poder colocar no nosso robô. Ou seja, agora eu tenho três, porque já vem duas no kit, uma para uso e uma reserva. Com mais um par, eu tenho o kit. Se inscreve lá, vou deixar no canal aí um link, mostrando o link que vai lá para o Face. Quem sabe se você tem um robô da Nets, vó, eles ainda não estão com a promoção e não te mandam um kit de graça. Você sabia disso? Pode ser que não. Eu também vou deixar no link da descrição do vídeo, esse robô que eu tenho aqui em casa, que faz mapeamento, que passa pano, varre, é excepcional. Vou deixar um cardzinho mostrando aí o review completo que eu fiz dele. Porque esse vídeo aqui não é a intenção falar sobre ele, sobre o review, é sobre o presente que eu ganhei da Nets, e sobre como você fazer a manutenção preventiva do seu robô para não acontecer como aconteceu com esse robô aí, ó. Vou mostrar para vocês aí na tela agora, ó. Pois é, pessoal, esse daí não é um Nets for, isso aí é um iLife, ele é muito conhecido aí, tem no mercado livre. Esse robô, ele poderia ter tido uma manutenção um pouquinho melhor, uma manutenção preventiva um pouquinho melhor, e percebam que ele fica ali na base, quando ele retorna para a base, ele continua ligado, e fica girando e não desliga. Fica girando ali a vassourinha, é um dos defeitos que podem acontecer com o seu robô. Se você não fizer manutenção adequada, se você, às vezes, deixar o gato ficar brincando com o seu robô ali, né, sei lá, vai equipar. Criança mexendo no robô de qualquer jeito, deixar ele se enrolar em tapete e não ir lá socorrer o pobre coitado, que às vezes a vassourinha se enrolou todo. Então é muito importante você ter um carinho especial com o robô que está te ajudando na limpeza da sua casa. Pense, você às vezes está sentado no sofá e ele está ali varrendo para você. Cara, é muito bom você ter essa comodidade. E aí eu quero perguntar aqui para você, você sabe de quando, em quando, quanto tempo, você tem que fazer a limpeza, ou às vezes a manutenção preventiva do seu robô? Olha só, esse meu robô, eu tenho colocado aí a informação de que eu já estou com ele aproximadamente uns dois anos e meio para três. Então eu não fiz, assim, nenhuma limpeza como eu vou fazer nesse vídeo mostrando para vocês hoje aí, para deixar ele bacana, em estado de novo, né, mostrando como que está o desgaste dele até agora. Ele não me deu nenhum tipo de problema, não estragou nada, nenhuma manutenção, zero. E aproveitando, pelo menos a Netsworth garante três anos de garantia do lado fabricante, desde que ele esteja aí, né, com toda a manutenção e a forma de utilização dele dentro dos padrões. Mas de quando em quando você tem que limpar? A minha sugestão, pessoal, primeiro, eu vou colocar algumas informações aí, mostrando a limpeza e tudo, mas o reservatório eu costumo tirar a cada três, quatro vezes que eu mando o robô limpar. Vai depender, essa casa está muito suja. Se você não estiver tão suja assim, você tem o costume de deixar ele na rotina, limpando todos os dias em determinado horário, acho que não vai ter problema. Você vai poder fazer a limpeza aí, tirar o reservatório aí a cada duas semanas. Mas não deixa encher tanto ali, porque senão você pode ter algum problema de ele já não estar mais limpando e não estar sendo mais tão eficiente por causa da sujeira que tem no filtro ali e a falta de espaço que você vai ter no seu reservatório de sujeira. Mas vamos para a prática que eu vou mostrar agora, desmontando ele aqui na minha bancada, limpinha. Vamos dar um jeito aqui nele e mostrar o que você tem que fazer, as principais partes, o que limpar, o que não limpar. Essa é a hora de você conhecer a verdade. Vamos lá, vou desmontar ele agora aqui na bancada para vocês e vou tentar filmar no detalhe para vocês. É bom prevenir, né, pessoal? Percebam aqui que está bem sujinho, bem empoeirado. Tirou ele do chão, ó, vem aqui do lado, um botão aqui, ó, e desliga, tá, ó? Vai que a criança começa a girar e andar aqui em cima e cai no chão. Não vai ser uma experiência muito bacana, né? Então, antes da gente fazer a limpeza, simplesmente aquela carcaça, eu queria mostrar para vocês o principal, que é aqui embaixo, né? Olha que interessante, pessoal. Além de ter muita sujeira aqui, eu queria que vocês prestassem atenção aqui, ó. Aqui sempre fica muito cabelo de mulher, cabelo... Não de mulher, né? Cabelo comprido, enfim, né? Não só ali, como aqui também, dentro dessa escova. Então, é sempre importante a gente desmontar e retirar isso aqui, né? Por exemplo, eu vou tirar essa daqui. Como é que tira? É só você puxar mesmo, ó. E perceba que sempre tem muito cabelo, muita... Aqui, às vezes, fica cheio de cabelinho enroladinho aqui nesse parafuso. Então, tem que fazer uma limpeza geral das escovinhas, tá? E aqui embaixo também, pessoal, essa outra escova aqui funciona da seguinte maneira, ó. Você vai apertar esses dois botões aqui para baixo, ó. E aí vai sair essa pecinha que tem como se fosse um rodo. Olha a sujeira que está aqui dentro, ó. Aqui tem como se fosse um rodo. Então, você vai limpar aqui, ó. Vou virar aqui, ó. Essa pecinha aqui, ó. É um rodinho, ó. Vou limpar. E você vai tirar essa escovinha daqui de dentro. E tentar tirar todos esses pelos, esses cabelos que tem aqui dentro aqui, tudo enrolado. Para poder trabalhar melhor, tá? E, obviamente, dá uma geral aqui dentro também, que fica muito sujo. Olha quanto pelo aqui dentro, ó. Minha bancada vai virar uma lambada, uma lambança aqui, né? E, além disso, né? Vou tirar outra escova. Ó, para a gente poder limpar lá fora. E, além disso, além de você tirar tudo isso, né? Depois você tem que apertar aqui e, ó. Tirar essa peça aqui para você ir lá no... Lá fora, no lixo e jogar no lixo, né? Porque, olha como é que está cheio isso daqui, ó. Tentar tirar aqui o círculo. Olha como está cheio. Isso aqui é um mês sem tirar o produto daqui, ó. A sujeira daqui. Tem a asinha de formiga. E, além de você fazer isso, o que você tem que fazer? Aqui tem uma pecinha. Tem um mopzinho aqui lá dentro também, ó. Tem um filtro. Tem um filtro desse pequenininho aqui, ó. E tem esse outro filtro aqui, que tem que estar bem limpo para poder ele ser mais eficiente. Então, eu vou pegar aqui. Na caixa do seu robô vem essa escovinha. Então, você vem, ó. Lá no lixo agora. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Você vai vir aqui. Vai tirar toda a sujeira interna. Tudo aqui. Essa peça aqui, a gente pode até jogar uma aguinha nela. Mas, o outro que tem um mop e que passa pano não pode molhar. Então, eu vou lá agora limpar as escovas. Limpar aqui os filtros. E vou trazer para cá já limpo para mostrar para vocês. Aguenta aí. Pessoal, olha que interessante. Essa escovinha aqui, ó. Essa equipa de limpeza. Ele aqui, ele tem uma navalha. Vou tentar mostrar para vocês. Está vendo? Ele tem uma navalha aqui, ó. Como se fosse uma gilete, sei lá. Aqui dentro. Para que serve essa peça? Eu vou ensinar a vocês. Vocês colocam a peça aqui, ó. E vão passando assim, ó. Por dentro, ó. Que ela vai cortando os cabelos que ficam enrolados aqui. Entendeu? Olha que legal. É tudo muito bem pensado, pessoal. E aí você corta o cabelo que está aqui. Fica mais fácil de você tirar. Esses cabelos ficam enroscados. Senão você vai ficar puxando, puxando o manual. E aqui ele já corta. Depois você só tira. Show de bola a ferramentinha que já vem no seu equipamento. E muitas aí nem sabem que existe para isso. Bom, pessoal, ó. Limpeza realizada aqui nas escovinhas. Na parte interna. Deixamos o robôzinho limpinho, tá? Agora, só dar aquela finalização. Deixar ele, né? Sem aquelas marcas de dedo. Porque ele é black piano. Qualquer coisa marca. O que eu queria mostrar para vocês, principal, é isso aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Olha como é que ficou aqui o reservatório. Limpinho, bonitinho. Todo desmontado. Tá? Abra com cuidado. Tá? Ó, já tiramos aqui a sujeira. Vou mostrar para vocês aqui um outro detalhe, ó. Ó. Aqui, a parte de trás, ela sai. Olha como é que ficou limpinho. Ó. Então aí você coloca, né, a pecinha de volta. Encaixa com carinho aqui, para não estragar, ó. Colocando, ó. Apagarinho. Pronto. Tá aí. Encaixadinho, né? É bom você deixar secando, né? Não fazer igual a mim, né? Que já lavou, já colocou no lugar. Fechou. E aqui, agora, a gente vai colocar o paninho mope. Olha como é que ele ficou. Aqui, ó. Escovadinho, né? Então, antes de você colocar ele, tem aquele outro pretinho. Aquele feltro. Também tá aqui, ó. Limpinho, transparente. Já colocando ele de volta, ó. Aqui. Ele por último aqui, ó. Encaixadinho. Vem sempre rentinho. Fechou. Pronto. Tá pronto. Pra outra, tudo limpinho, bonitinho. Só colocar aqui na traseira do robôzinho novamente. Vamos lá, ó. Aperta aqui. Encaixou. Agora, falta a parte de baixo. Ou seja, olha a escova como é que ficou. Olha como tá limpinha. Né? Sem cabelo. Lavadinha. Aqui é a escova e o rodo, né? Pra poder passar o pano. Dois meses de uso. Olha como as escovinhas, as vassourinhas estão. Então, se você tiver um cuidado, cara, você tem pra muito tempo o robô aspirador e sem precisar comprar nada. Mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês uma coisa legal, ó. A Netsvaw, ó. Ela manda um desse aqui reserva, que fica lá dentro, né? Com o feltro. Mais um paninho mop reserva, que esse aqui tá zerado, nunca usei. Tá? E manda também outras duas escovinhas novinhas, zeradas. Tá aqui. Isso vem na caixa, né? Então, você percebe que por essas aqui, dá pra você usar ainda muito tempo. Ainda não vou precisar usar a reserva tão cedo e comprar kit na China pra poder manter o meu robô funcionando. Agora, eu vou colocar aqui, ó, a escova principal no rotolo. Então, ela tem uma pecinha aqui, quadradinha, que encaixa lá dentro do quadrado aqui também, ó. Você coloca lá, encaixou? Aqui do lado de cá, você só empurra, ó. Pronto. Já vai tá aqui dentro girando. Aí, você vem com a pecinha aqui, com o rodo plástico, né? E encaixa embaixo. Ó. Com as pegas pra cima. Encaixou. Vamos colocar agora a vassourinha branco no branco e a amarela, que tá aqui. A amarelinha na amarela daqui. Já tá limpinho, sem cabelo, sem nada. Aqui. Vamos lá. Colocar. Encaixou. Beleza. Amarelinha. Encaixou. Tá aí. Robô. Prontinho. Pra poder ser utilizado com a vassoura, com o aspirador. Aí, pessoal. Eu quero falar agora sobre o MOP de limpeza. Esse aqui, ó. Eu passei na casa inteira. Olha a diferença. Desse aqui, que eu passei na casa inteira. Embaixo até que não fica tão sujo, né? Mas, ó. Como que a gente passa pano na nossa casa? A cada cômodo, ou a cada pedaço da casa, a gente vai. Esfrega o pano. Lava o pano. Coloca ele na vassoura, no rodo de novo. E esfrega. Então, o robô, como é que eu faço? Toda vez que eu vou passar na casa, eu limpo todo o paninho MOP. Esse aqui é um exemplo de diferença, ó. Como tá um novo, sem uso. E esse aqui, que já tá começando a desfiar aqui com dois meses e meio de uso. Tá? Então, vou lá. Esfrego bem. E coloco aqui embaixo com o velcro que ele tem aqui embaixo. Né? Você vem aqui. Colocar do lado certo, ó. Vem aqui, encosta. E aí você vai encaixando ele bonitinho aqui, pra poder passar o pano depois que tiver limpo, lavado. E o detalhe, pessoal. A aguinha aqui, que eu coloco até, eu coloco um pouco de desinfetante, né? Aqui dentro. É sempre vedado, senão ele vaza embaixo. Se não tiver bem vedado essa pecinha, fica vazando água o tempo todo embaixo da entrada de ar. Essa aqui você não pode lavar, porque ela tem afiação, ela tem uns conectores aqui. Se você lavar, estraga essa peça. Ela não vai funcionar mais. Cuidado, tá? Lembrando que essa aqui é de passar o pano. E aí, sempre tenta trocar essa aguinha. Por quê? Porque aconteceu já uma vez, eu deixá-la muito tempo parada. O robô ficou aí mais de uma semana sem usar. Quando eu fui passar na casa sem trocar, ficou com cheiro ruim. Que a água aqui já não estava legal. Então, joga a água fora, bota um desinfetante de novo aqui, em pequena escala. Paninho limpo aqui embaixo e resolveu o problema. Tá aí, pessoal. Mop limpo. Tá um pouquinho de ciada aqui já, porque eu estava por causa do tempo de uso. Mas limpinho já, semelhante ao nosso zerado ali, que nunca foi para o chão. Agora, é só botar o robô para poder fazer a limpeza do pano, né? Ou seja, passar o pano no chão para a gente. Beleza? Então, basicamente, é isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui do canal Gui Casa Inteligente. Não deixe de colocar a sua opinião aí. Se tiver alguma dúvida, vai na descrição do vídeo aí. Coloca os comentários. Fala comigo qual é a sua dúvida que eu tiro aqui para você. Ou então, se inscreve lá, me segue no Instagram. Vou deixar o Instagram aí, Gui Casa Inteligente. Pode me procurá-la também, me fazer perguntas. Eu estou à disposição para poder tentar esclarecer e ajudar você a ter a sua própria casa inteligente. Grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal! E aí